Bom dia, bom dia, bom dia, olá, tudo bom, como estás? Quero dar um beijinho, né, eu quenho? Ah, eu sou tão linda. Quero descansar comigo, querido? Parece aquele anãozinho do filme. Se eu tivesse um textão, olha que engraçado. Bom dia, pessoal. Eu me inscrevi hoje pra ver se eu consigo encontrar o amor da minha vida. Se alguém tiver à disposição, por favor, dê um joinha. Escreva no meu canal. Estou aceitando e-mails também. Obrigada, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.